Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui que você fala, Josimar Carlos, e começamos mais um Degustando. Hoje, aqui pra falar sobre o quarto episódio da terceira temporada de The Boys, ou seja, já estamos na metade da série. E hoje, como vocês não sabem, o Rodrigo não estará aqui comigo, mas é claro, eu tenho um convidado, e pra dar entrada aos nossos convidados que vão fazer comigo os podcasts de The Boys, eu tenho a honra de apresentar aqui pra vocês, pela primeira vez, no nosso Degustando, mas que já deu as caras em outro podcast nosso, aqui do Podiverso da Geek, diretamente do Contra o Tédio, o nosso querido Felipe Chaves. Fala Josi, fala galera, muito obrigado pelo convite, e agora já tô quase maratonando o todo, participando de todos desse universo da Geek. Então, só falta o Subarachi agora, hein? Só esse, tirando isso, já tô em todas. Já vou escrever aqui, ó, vou deixar anotado na agenda aqui, ó. Convidar Felipe Subarachi. Já tá escrito aqui. Tá preparado? Alícia, arruma um tema aí pro Felipe participar. Bora falar de atacar o Titan. Aí, ó. Já tá, já fica, deixa aí, hein? Fica, deixa aí. Então é isso, sem mais nem menos, hoje a gente vai falar sobre o quarto episódio de The Boys, a terceira temporada, disponível aí na Prime Vídeo. No dia que você está escutando esse episódio, é a quinta-feira, e amanhã vai estar disponível lá na Prime Vídeo o quinto episódio da série. Então é isso, bora lá, vem a vinheta. Degustando séries. Então é isso. Dá início aqui o nosso esquema de degustando. O Felipe nunca participou, mas ele escuta os nossos degustando e ele tá mais ou menos ciente da nossa dinâmica aqui. Inicialmente, a gente bate um papo rápido, com impressões sobre o episódio sem spoilers, pra gente dar, né, aquela percepção do que a gente teve em relação a esse episódio. Pra depois disso a gente comentar sobre os principais acontecimentos presentes no episódio, já com spoilers. Então, dando entrada aqui, já vou dar a palavra pro meu querido Felipe e dizer, fala aí, o que você achou, o que você tem pra dizer sobre este quarto episódio de The Boys sem spoilers? Cara, a impressão que eu tô, desde o início, eu tô gostando demais dessa temporada, pelo que eu vi lá no... pelo que eu ouvi do episódio anterior de vocês, vocês também estão gostando bastante, né? E a impressão que eu tô é que tá acontecendo muita coisa em cada episódio. Então, esse mesmo, assim, não tem enrolação. Isso já é, de certo modo, uma característica da série. The Boys sempre foi bem... muito movimentada, né? Sem muitas delongas ali. Mas eu tô achando que essa temporada tá ainda mais assim. Então, é um episódio recheado de acontecimento, em vários núcleos diferentes. E, assim, várias coisas... Dá muito... acho que esse jeito de lançamento, eu gosto demais do lançamento semanal. E pra The Boys, tá caindo como uma luva, porque você fica numa expectativa gigantesca do que vai acontecer. Então, e não só pelo... igual acontece muitas vezes, do gancho de final de episódio. Mas sim porque tem tanta coisa acontecendo que você fala, gente, como que isso vai se resolver? Igual você falou agora, eu não tinha parado pra pensar que a gente já tá na metade da série. Dessa temporada. E, poxa, tem... dá pra ver que ainda tem muita coisa pra acontecer ali. Então, eu tô gostando demais. Eu achei um baita de um episódio. Concordo com tudo dito pelo Felipe. Também gostei. Como ele bem parafraseou aqui, nós estamos gostando desde o primeiro episódio. Na verdade, os três primeiros que saíram, né? E agora o quarto também, ele continua. A série vai crescendo cada vez mais. Aquilo que eu falei lá no episódio anterior nosso. de que a gente tem a famosa panela de pressão. A gente vê que aqui nesse episódio, ela também continua enchendo. A panela continua soltando a fumacinha. As coisas estão sendo pressionadas cada vez mais. E esse episódio, como o Felipe falou, acontece muita coisa. E ele me deu muito uma cara, assim, de penúltimo episódio, sabe? Sim. Aquele episódio que vai te preparando as coisas pra chegar no último já e jogar as coisas na sua cara. Ele parece muito isso. Porque ele parece uma preparação do clímax da série. Sabe? Tipo, eu fiquei muito com esse sentimento. De que, pô, esse episódio, ele tá preparando a gente pro final da temporada. E a gente tá na metade. A gente só tá na metade. E a gente tem um sentimento com esse episódio. Então, tem muita coisa nesse episódio que aconteceram. A gente tem meio que uma trama, né? Uma narrativa principal no episódio. Que não é spoiler isso, mas... Quem assistiu os outros três aí sabe, né? Que isso foi dito no final do terceiro episódio. Que, basicamente, o plot desse episódio é a missão que eles vão pra Rússia. A missão deles da Rússia. E a narrativa do episódio, ela segue esta linha. Mas aí tem algumas coisinhas, alguns pontos que vão, né? Nesse meado aí. Que vão preparando a gente pro que vai acontecer até o final da temporada. E, cara, vai acontecer muita merda. Com certeza. Já é aquele... Sabe quando, aos poucos, eles vão dando pistas de um... Sim. De uma bomba que vai explodir? Exato. É justamente isso. São várias bombas que estão prestes a explodir ali. Uma coisa que é muito interessante, Júlio, é que porque... Quando eu gostei demais da temporada passada. Mas quando ela acabou, eu fiquei com um sentimento de, tipo assim... Poxa, as coisas meio que estão se resolvendo. Sim, sim. O que vai vir na próxima temporada? Agora, pelo andar da carruagem, as coisas vão estar mais tranquilas. Então, pelo fechamento, assim... O pessoal meio que se separa. Tem várias coisinhas ali no final da temporada passada. E tem esse certo descanso ali. Pô, um final meio quase que feliz. Apesar de acontecimentos tristes ali. Mas ainda assim, você tem uma esperança. Chega num episódio 4, igual agora a gente tá. E eles já conseguiram subverter isso tanto. Esse sentimento que eu tinha de conforto. De que as coisas vão melhorar. Já se acabou tanto. Eles souberam conduzir muito bem. E de criar um perigo maior do que existia antes. Exato, agora o sentimento é só da desgraça. Exato, tipo assim... Antes tinha uma esperança, agora é o contrário. Não tem como dar certo mais, parece. Não, é. Então, dito isso... Agora vamos, de fato, passar pra aquele momento que a gente vai começar a falar sobre episódios. Sobre acontecimentos dele aqui. Pautar eles com spoilers da série. Mas antes de vir a vinheta, é claro... Vamos fazer o nosso costume aqui. Pedir para vocês que não nos seguem. Seguir lá no Arroba Geek Universal. O Rodrigo não tá aqui, mas ele é sempre meu parceiro aqui. Segue lá, arroba Resenha Pós-Crédito. E é claro, o nosso querido Felipe. Segue lá, arroba Contra o Tédio. Que tem muita coisa lá, né Felipe? Tem sim. Mesmo com filmes, jogos, séries. Dicas pra entretenimento no geral. Pra você combater o tédio. Tanto no Instagram, quanto nos podcasts aqui também. Exato. Então escutem também os podcasts dele lá na Spotify. E qualquer agregador de podcast. Você pode escolher o seu preferido aí. Só dar o play. Então, segue lá todos nós. E é isso. Passa no nosso site. GeekUniversal.com.br Pra você ver mais coisas. E aguardem também por algumas novidades. E já vou dar uma notícia pra vocês. Essa semana vocês viram que não tivemos Miss Marvel. Estreou Miss Marvel semana passada. E como é que os caras não falaram de Miss Marvel? Como é que os caras que começaram degustando falando de WandaVisa? Primeira série do Disney Plus. Não falaram de Miss Marvel. Aconteceram alguns imprevistos. Não conseguimos gravar Miss Marvel. Rodrigo e eu. Então, semana que vem. A gente vai estar aqui pra falar pra vocês. Dos dois primeiros episódios de Miss Marvel. Talvez com uma surpresa aí. Certo? Então a gente vai falar sim de Miss Marvel. Mas semana que vem a gente tá de volta. E também, né? Semana que vem. Vai ter o nosso episódio comemorativo. Semana que vem. Sairá o centésimo episódio do Degustando Série. Aí vocês aguardam pra descobrir o que é que a gente vai falar. Nesse episódio aí. Que vai ter o Rodrigo e eu novamente. É isso. Agora bora pro spoilers. A partir desse momento. Você que não assistiu a série. Fique por sua conta e risco. Se você simplesmente gosta de nos ouvir. Ou se você não se importa com spoiler. Mas se você se importa. Vai lá. Assiste o episódio. Salva o nosso podcast. E depois você escuta. Porque daqui em diante. É spoiler. Spoiler. Meu caro Felipe. Como dito. A partir de agora. Tem spoiler. Então se você continuou aqui. Você vai ouvir coisas que acontecem neste episódio. Então fique por sua conta e risco. Gostando de spoiler. Ou não. Você está sendo avisado. Como dito lá no início. Sem spoilers. Eu falei que aqui. Esse episódio. Ele tem uma narrativa. Ele tem uma linha de narrativa. Que é a missão da Rússia. Aí a gente tem outros pontos. Que é conseguir chegar na Rússia. Conseguir fazer com que eles vão para a Rússia. Que é os primeiros minutos do episódio. E depois a gente tem alguns outros pontos. Que vão acontecendo durante o episódio. Com outros núcleos. Com outros núcleos de personagem. E o início do episódio mostra lá. Depois do Brutus conversar com o francês. Para eles falarem com a Nina. Marca uma reunião com ela. Que a gente vai para a Rússia. No início desse episódio. Eles vão ter encontro com ela. Apesar de o francês estar adorando a ideia. Ele está adorando a ideia de ter que falar com ela. Ele não quer de maneira nenhuma. Voltar a fazer o que ele fazia para a Nina. E acontece que nessa conversa. A Nina. Ela diz que só vai ajudar eles. Se ele entregar a cabeça da moça lá. Que no episódio anterior eu falei que eu esqueci o nome. É o que ele chama de... Cherie. É só isso que eu guardei. Mas o nome dela... Não, mas é porque também. Essa temporada pelo menos não mencionou o nome dela não. Não, né? Não, só falando Cherie mesmo. É a forma que ele fala dela. Ela quer a cabeça dela. Aí o francês conversa com o Bruto. Tipo, cara. Você está doido, velho. Não, é possível. Você vai fazer isso, é do que. E ele não faz. Tipo, ah, não vou fazer assim. Mas vamos lá. Ele tem uma conversa com ela. Quando volta. Eles precisam fazer uma missão para a Nina. Eles precisam matar alguém. Que está importunando a Nina. Aí sim. Ela vai arrumar um jeito de eles entrarem na Rússia. De eles irem para o laboratório. Que possivelmente possui a tal arma lá. Que é a única capaz de matar o Capitão Pátria. Mas essa missão precisa ser executada pela Quimico. E o francês vem aí àquele ponto. Da panela de pressão no episódio anterior. Que aqui é o primeiro que a gente vê do francês. Tipo, a panela de pressão do francês. Ela começa a agir naquele momento. Quando o Bruto. Para ele conseguir fazer o que ele necessita. Ele vai usar. E ele vai e fala para ela, né? Quando ela fala que eu não sou uma arma. Ela fala na língua de sinais. Ele fala para ela. Sim, você é uma arma. E é a partir daquele momento que a panela de pressão do francês. De fato, ela começa a agir. Não só do francês, como da Quimico também, né? É interessante porque isso já vem meio que construindo, assim, aos poucos. O dela, principalmente, né? Exato, exato. O dela, naquela cena do parque, né? Quando eles estão indo lá na Feiticeira Escalade de The Boys. Feiticeira Escalade. Dá para ver o quanto ela fica vendo pessoas vivendo naturalmente ali. E o quanto dá para ver que é o que ela almejava, sabe? Que ela estava cansada daquela vida ali. Ela vê o quanto a vida fora daquilo tudo, né? Daquilo que eles estão fazendo. Ela pode ser feliz. Isso. E ela faz até um desabafo com ele também, né? Assim, do quanto que ela não estava... Está cansada de ter a mão suja de sangue. De certa forma. E aí, também, com ele, também tem uma certa virada de chave anterior. Que é quando ele está conversando com a Nina. E ela vira e fala. Cara, você é um cachorro. Você era meu. E agora você é do Bruto. E aí, você vê que ele fica meio, tipo, reflexivo, assim. Pô, será que é isso mesmo? E aí, depois, quando o Bruto trata ele realmente como, tipo, não, a gente vai conversar com a Nina porque é o que eu quero. Sabe? E aí, ele não tem voz nenhuma. Então, aí, acho que isso já faz ele ficar meio incomodado, assim, também, de querer sair dessa situação. Exato, exato. E, principalmente, depois, quando usa a Kimiko, né? Acho que esse é um... Esse é o estopim para ele. O francês até conversa com a Kimiko e tal. Fala para ela. Vamos fazer essa última missão aqui. Depois, a gente vai para onde você quiser. Ela fala que é... Ela quer ir para... Aí, como é o lugar que ela fala mesmo, né? Nossa, não vou lembrar também. Deu um branco aqui agora. Sei lá, Machu Picchu. Sei lá, me deu um branco aqui. Me deu um branco agora aqui, gente. Ela fala um lugar para ele lá que eles vão e os dois ficam felizes. Eles se abraçam e tal. A gente consegue ver a química dos dois desde o primeiro episódio, como o Felipe falou. Só que eu acho que nesse diálogo, nessas nuances que tem com eles, a gente vê muito isso. E a gente chega na missão da nossa cara que mico. Ela se disfarça de prostituta. Vai lá num cara escroto, cacilda lá. E tem mais outras prostitutas com ele. E ela precisa matar esse cara. E a gente chega no... Cara, quando você... Mano, você imagina assim. The Boys, certo? The Boys tem uma missão. E uma pessoa X precisa matar outra pessoa Y. Você acha que a pessoa vai chegar lá e vai pegar uma faca, vai pegar uma arma, uma katana, qualquer coisa que seja para matar essa pessoa, cara, The Boys chega e fala para você. Não. Não vai ser simples assim. É o momento what the fuck do episódio. Exato. É porque o cara lá, ele abre... Ele abre um armário lá bizarro. Lá tem um monte de... Ah, pessoas, esse podcast é sobre The Boys, então não tem como, né? Tipo, não dá para a gente falar aqui do que ele viu lá. É sobre The Boys, pô. A gente está falando de The Boys. The Boys é bizarrice e pornografia. É mais de 18 anos. É demória, é mais de 18 anos. Então relaxa aí. Ele abre a gavetinha lá, tem um monte de consolo dos heróis. Inclusive, se você... Do set. Inclusive, se você entrar na Prime Video, no Instagram, e for no link da bio deles e clicar lá, eu não sei se você fez isso, você é levado para um site que mostra como se fosse tipo um sex shop. Eles fizeram uma propaganda inicial, né? Tipo, aquele pop-up quando você entra e mostra tipo uma propaganda dia dos namorados, não sei o quê. Tem a propaganda, você fecha a propaganda e entra, você consegue ver todos os consolo dos heróis. Você entra, tem as especificações, tem as imagens mostrando detalhes, só que assim, quando você vai comprar, escreve esgotado. Porque eles fizeram tipo um site de marketing, né? As pessoas estão achando que eles iam vender de verdade. Mas, cara, foi muito engraçado assim, porque eles fizeram a parada, sabe? Os caras tiveram o trabalho de fazer um site, sabe? De uma cena de cinco minutos. É porque, para vocês verem o nível da bizarrice, que o cara pega esse consolo do herói, vai fazendo as coisas, e a nossa querida Kimiko mata ele com o consolo. Ele fica na cabeça dele, atravessa a cabeça dele. É o do Black Noir, né? Que ela usa. Eu acho que é o do Black Noir, porque o da Starlight é depois. Isso, que ela usa. Ela fica lutando com o cara, o cara com a espada e ela com o consolo. Nossa, velho. Cara, é The Boys isso aqui. A gente está conversando sobre The Boys, pessoas. Entendeu? Quando você acha que chegou no nível. Mas é o que eu falei no primeiro episódio. The Boys, ele trata o Gora, que ele vai ter cenas que vão retratar para você a violência, abuso, e as mais bizarrices que você imaginar. Só que tudo tem contexto, né? Não é simplesmente jogado, assim, tipo. É tudo feito de uma forma que não fica galhofa, né? Fica bizarro. É difícil você, às vezes, de entender o que a gente está querendo dizer. Mas fica bizarro, porque é bizarro, né? Mas não fica galhofa, sabe? Não fica, tipo, um pastelão besterol, assim. Eu acho que eles têm mandado bem no equilíbrio, sabe, assim, de ao mesmo tempo que é um episódio que tem muito drama em vários desses núcleos que a gente está falando. Tem traição, tem essa questão de poxa, por que o Butcher está tratando eles dessa forma? E tem um monte, várias coisinhas, mas aí depois também tem essa galhofa que quase que ajuda a dar uma descontraída também. Então, eu acho que o equilíbrio é o que faz funcionar bem. Porque se fosse só galhofa, a gente acabaria perdendo um pouco do interesse. E se fosse só drama, não seria The Boys. Então, eu acho que é o equilíbrio que é o que faz dar certo. Sim, é porque, igual você falou mesmo, o equilíbrio, eles conseguem, no momento tem essa cena galhofa dela lutando com os consoles e matando todo mundo. Bastante gore, bastante bizarice. E no mesmo, no outro momento, você tem uma crítica social, mostrando a forma como a mídia está, ela vende os super-heróis, tem o Capitão Pátria conversando com o cara lá no jornal. Aquilo, a manipulação da conversa dele, aquela forma que você vê, você vê quão pesado é. E desde os três episódios, eu falei isso no episódio anterior, The Boys, ele está sabendo construir isso e mostrar para você. Ele está usando críticas reais do que a gente está vivendo hoje em dia, de como a mídia vende certas histórias para fazer com que as pessoas acreditem naquilo que elas estão vendo. E aqui a gente vê isso quando eles precisam vender a boa imagem dos heróis. Exatamente. E até nesse momento galhofa também, o final é bem importante e bem emblemático. que depois que ela acaba ali com todos os criminosos, as acompanhantes que estavam ali com o principal mafioso ali atira nela. E aí, ainda assim, a gente vê que ela não fica com raiva ou ela não fica chateada com tipo assim, pô, que injustiça. Não. Ela entende, porque ela fala, poxa, eu sei o que ela está passando. E ela fica chateada por elas estarem com medo dela. Não por ela ter dado o tiro em si. Então, aí você vê a complexidade do que está se tornando ainda mais a personagem ali. Exato, exato. Eu acho que esse episódio ele consegue dar uma evoluída boa na Kimiko. Acho que na verdade desde os primeiros, né? Nas duas primeiras temporadas a gente tinha a Kimiko ali, mas acho que ela não era apagada, né? Porque eu acho que desde a primeira das duas temporadas anteriores, os personagens secundários de The Boys, eles tinham o seu espaço. Eles tinham ali o seu tempo de tela. mas nem todos eles eram, tipo, extremamente explorados. Sim, verdade. Ela tinha o seu ponto, mas ela não era muito explorada, assim, em coisas das temporadas anteriores. E aqui, desde os primeiros episódios, ela está sendo, sabe? A gente está vendo muito mais da evolução dela e esse episódio tem bastante coisa, assim. E depois de completar a missão, né? O cara está lá destroçado no chão, ela tira a foto dele, que ela precisa de uma prova. Eles entregam a prova para a Nina e assim eles conseguem ir para a Rússia, né? De jatinho e tudo e tal, eles conseguem ir para a Rússia. Aí, em contraponto a isso, a gente tem uma outra, um outro núcleo que está acontecendo que vai ser importantíssimo para esse episódio também, mais lá para o final e para os próximos episódios. E é, meu caro Felipe, o quê? A traição da nossa querida Victoria Newman. Cara, eu fui pego de surpresa de um tanto, mas eu fui pego de um surpresa de um... Eu até falei, gente, será que... Será que só eu que não tinha percebido que isso poderia acontecer? Amém, amém. Amém. Me surpreendi. Confesso, me surpreendi. Não pensei que isso ia acontecer, não. Eu imaginei que em algum momento algo relacionado ao Edgar ia acontecer, né? Que esse medo, entre aspas, né? Essa... De ele conseguir podar, né? Capitão Pátria. De ele falar alguma coisa, dar aquela brecada nele. Em algum momento nessa temporada isso ia acabar. Eu pensei nesse ponto, mas não que seria dessa maneira, né? Com a traição da Vitória, né? Que depois dessa entrevista do Capitão Pátria e de várias coisas, né? Na entrevista ele pega e fala, né? De executivos, de pessoas grandes e poderosas da própria Vought. E, né? Ele meio que fala ali uma corrupção, né? Meio que uma espécie de corrupção interna ali. Ele bota a culpa em todos eles. Todos os grandões ali da Vought. E o Edgar pega e fala pra Vitória que ela precisa fazer, né? Uma conferência. Taca-lhe pau no Capitão. Até pra ele não se sentir com liberdade demais, né? Pra ele ver que, peraí, não pode ser dessa forma. Sim. Mas na hora que chega na querida conferência que ela precisa falar nas coisas, o que acontece, meu caro? Pois é, né? Nessa hora a gente vê que ela já depõe contra o Edgar. Edgar é esse que a gente descobriu não sei se foi no terceiro ou no segundo episódio, que é praticamente o pai adotivo da Vitória ali. E quem esteve sempre ali acompanhando ela, né? De certo modo, auxiliando ela. Então, a gente é apresentada a essa conexão e logo depois vem a traição. Exato. Ele fica olhando pra ela, né? O Edgar, ele tá com um sorrisinho quando ela começa a falar do Capitão Pátria e tal, ela começa a olhar aos redores e aí ele pega e concorda com tudo que o Capitão Pátria falou. Ela concorda com todos os pontos dele e diz que eles vão ser investigados e que o próprio Edgar vai ser investigado de coisas que ele cometeu. Da hora, as pessoas já viram e começam a tirar a foto dele, a polícia já leva ele, né? Sim. Essa guinada. Quando essa cena aconteceu, você imaginou que ela fez isso por medo ou você imaginou de fato que não, ela se encontrou com ele antes, cara, teve alguma coisa aí, ela não fez por um simples medo, não. Ela se encontrou com o Capitão Pátria antes e meio que planejou essa parada toda aí. É, foi exatamente isso que eu acabei pensando, porque quando ele conversa com ela, o Edgar conversa com ela, ela se mostra muito preocupada com a filha, né? Ela tem uma filha pequena, então, o tempo inteiro ela fica preocupada com isso e aí na hora eu já pensei, poxa, será que o Capitão Pátria já ameaçou a Zoe nesse intervalo? Sim. Porque ele fica sabendo um tempinho antes sobre a conferência, ele até briga lá com a Ashley, né? A secretária dele, xinga ela e tudo mais. E aí, por isso, eu falei, não, talvez ela está fazendo isso para poder proteger a filha, porque a filha talvez já esteja sob ameaça, né? Do Capitão Pátria. Só que, e a forma que isso acontece é bem legal, né, Jose? Porque está tendo uma reunião do set, está todo mundo meio insatisfeito com o Capitão Pátria na hora ali. Sim. E aí ele acaba de entrar na sala na hora que começa a conferência, eles estão assistindo pela televisão, a transmissão. E aí, assim, está todo mundo na expectativa de o que será que vai acontecer com ele, e aí, do mesmo jeito que a gente fica chocado de cá, os heróis também ficam, né? Porque tem a Maeve, tem a Starlight, o Supersônico, então o pessoal está assistindo ali e também fica meio decepcionado com o que aconteceu. bem nesse ponto. E ela fez isso porque na conversa que teve com o Capitão Pátria que não mostrou para a gente, e é até interessante não mostrar também, porque não tinha necessidade, a gente já entendeu o que aconteceu, o Capitão Pátria promete algo para ela e ele entrega que é um soro, né? É um V, que é aquele V que é usado, que era usado nos bebês, né? Sim, o definitivo, né? Não é o 24. Isso, que ela quer aplicar na filha, e ela aplica na filha que é aplicada na coluna, né? Um pouco perto da coluna ali, e a dor imensa que você sente de virar um herói, a sua coluna mexendo, sei lá, ele só mostra uma cena, né? De quando ela aplica nele, tipo, as costas dela começam a dar umas contorcidas, não sei se o osso o que está fazendo, aí depois eles cortam para a cena, ela fala para a filha dela, vai ficar bem, ela abraçando a filha dela, né? Você escuta uns barulhos, assim, e a filha dela fica chorando, tipo, gritando de dor, e a gente vai ver a consequência disso provavelmente aí no próximo episódio, porque uma pessoa, ela pode morrer com a aplicação desse sono, e ela não era, e ela não foi, tipo, preparada para isso desde o começo, tipo, ela já era uma criança mais crescida, então qual que vai ser a consequência disso? O que isso vai gerar na filha dela? A gente vai saber isso provavelmente num próximo episódio. Antes da gente falar o plot principal, né? Que é a Rússia, tem um ponto aqui, ó, nem estava na pauta aqui, mas pessoas que escutam aí sabem que acontece isso, que eu acabei de lembrar aqui quando o Felipe falou o nome do trem bala, que é aquele arco do trem bala, né? Sim, é importante, né? De forçação de barra, porque o que o trem bala quer fazer, visto lá no episódio anterior, quando ele descobre que o Falcão Azul estava assediando os negros, né? Simplesmente por ser negro, achando que eles não estavam fazendo as coisas e, né, matavam os negros e faziam outras coisas assim, tipo, sabatia. Ele quer fazer aquilo. A roupa dele foi remodelada, né, com a cor da mais cultural africana, e nesse episódio ele quer fazer isso, ele quer ter um apreço maior, né? Ele tenta lá na reunião apresentar isso e ele é ignorado, né? Ele é completamente ignorado porque o profundo, né, o palmo andado da namorada dele, da esposa dele, ele começa a dar umas alfinetadas no trem bala e o Capitão Pátria meio que veta já a ideia dele, né? Tipo, de ir atrás do Falcão Azul e tudo e tal e aquilo é vetado. Mas o interessante desse ponto é aquilo que eu falei lá dos primeiros episódios é a forma como é mostrado aqui, pegando novamente a crítica da nossa realidade de como a mídia consegue converter as coisas para aquilo que as pessoas querem ver a forma como eles fazem, né? Essa espécie de representatividade com aquele comercial mega bizarro do energético do trem bala. Cara, genial! Mas eu acho que a montagem ficou perfeita porque, assim, o jeito que é construída a cena, a gente já está falando com spoiler, então eu imagino que a pessoa já viu que está ouvindo a gente. Mas foi tão bem construído porque para quem está assistindo ficou fluido e parece aquilo que estava acontecendo. que, assim, poxa, o cara está buscando a redenção de alguma forma, ele está meio frustrado com muita coisa que está acontecendo e aí depois você vê que não, sabe? Que aquilo ali era só uma propaganda mesmo, que aquilo ali são atores que até é uma crítica, a gente está aí no... Muitas empresas, né? A gente está no mês de junho, então muitas empresas adotam e falam muito sobre a causa de LGBTQIA+, e por aí vai e que a gente conhece e que vê que na prática isso é só para junho, isso é só para o marketing e é o que a Vol estava fazendo ali, sabe? Então, The Boys sabe criticar muita coisa ao mesmo tempo e isso é brilhante, sabe? Aquele sorriso que você dá que é um sorriso, tipo assim, poxa, mandaram bem, mas que triste que a vida é assim mesmo, sabe? Isso não é só no programa, isso aí é de uma forma assim, de certo modo, eles criam de uma forma ainda um pouco mais fantasiosa de algo que a gente acaba vendo acontecer no nosso dia a dia. Exato, exato, é isso mesmo, essa crítica que The Boys faz é com isso e aquilo, tipo, o que eles necessitam, o que que necessita para poder fazer com que esse herói aqui cheguei esse ponto, só que eu acho que essa terceira temporada ela está conseguindo construir isso de uma maneira muito mais crítica, assim, não só, traçando a persona de cada personagem, de cada herói, mas também usando isso com a nossa realidade, né? Então conseguiram isso de uma maneira mais ácida, assim, que igual você falou, você assiste e fala, não, cara, aí depois você para para pensar, não, mas, caraca, isso acontece na vida real, velho, dessa forma que eu estou vendo, sabe? Exatamente. É bizarro, assim, é muito bizarro. E aí, de fato, depois do adendo, que graças ao Felipe ter trocado o trem-bala e o cérebro fez assim, eu lembrei da cena, e a gente conseguiu debater isso aqui. Vamos para o plot inicial do episódio, que eles chegando na Rússia, eles vão lá no laboratório, atrás da arma, eles conseguem entrar no laboratório, eles veem o... posso fazer um adendo também? Diga, diga, você vai falar do V? Não, é um adendo complemento, porque a gente já tinha comentado sobre a Kimiko ali, e na missão, e sobre os dilemas, tanto dela quanto do French, então, após a missão, ela fica super chateada, ela fica mal com tudo aquilo que aconteceu, e aí, ela e o French chegam num acordo que aquilo ali acabaria, né? Então, o que fica fechado é o quê? Essa vai ser a nossa missão final, porque, e ele até fala, ele também tá meio incomodado com o jeito que o Butcher trata, ela e trata ele também, e aí, ele vai e fala, tipo assim, não, mas o Hyuk, e o Leitinho lá, o Mademil, eles precisam da gente, então, é pelos dois, então, eles já vão pra essa missão final, com esse meio que, a gente vai meio tipo assim, poxa, talvez seja despedida desses dois, de alguma forma, pelo menos é o que... Nem sei, parece, é a intenção deles, pelo menos, né? Não, parece sim. Isso é importante pra missão, como um todo. É. Eu perguntei se era do V, porque tinha o adedo do V que eu ia mesclar junto, que é quando, né, o Hyuk, no episódio anterior, acabou descobrindo, né, que o Bruto usou o V, ele tem uma discussãozinha com ele ali, tudo e tal, e depois, em uma outra cena, ele vê o Bruto, quando ele tá se preparando, ele tá lá com os frascos do V, ele toma um, e ele fala, não, só se der alguma merda lá na missão, né, eu vou estar preparado já pra acontecer, e o Hyuk fala pra ele deixar, ele também jantar o nele, tudo e tal, porque antes a gente teve uma cena do Capitão Pátria, que basicamente humilha ele, né, e ele sabe que ele não vai conseguir peitar, e a Luz Estrela precisa salvar o Hyuk, então ele sente mega impotente, assim, de ele saber. E o mundo tá impotente agora, né, porque assim, exato, exato. A própria Luz Estrela, na hora que ela começa a ameaçar, ele já fala, tipo, você sabe onde isso vai dar, sabe, não mexe comigo não, porque senão, não adianta. Então, é porque ele não quer, porque vai ser meio trabalhoso pra ele, de certo modo. porque ele tá sem freio, o que ele tinha antes com o Edgar, de certo modo ali, é que ainda assim, tinha o freio, tinha a questão do Ibope, tinha tudo aquilo que ele tava preocupado. Agora não tem mais, né, a gente vai ver isso ainda mais no final desse episódio. Exato, exato, a gente trata dessa consequência aí da traição da vitória daqui a pouquinho, lá no finalzinho lá, que isso vai repercutir muito, assim, nos próximos episódios. Mas, dada a missão da Rússia, chega nesse ponto, eles veem lá um tanque gigante, eles não entendem que é aquilo, e você vê um outro, né, outro tanque ali, e o francês fala, olha, tem um bichinho aqui, e eles veem um hamster, né, eles veem um hamster lá dentro, tudo e tal, olha que fofinho, um hamster, e o bicho começa a pipocar lá dentro, começa a quebrar o vidro, e ele sai. Quando ele sai, toca o alarme, e, né, e o bruto já fala, se prepara aí. E os russos entram e começam a atirar, e eles começam uma troca de tiros ali, entre eles, né. E aí, mais uma vez, eles lembram pra você, eles chegam pra você, e tocam o botão assim na sua cabeça, meu amigo, você está assistindo The Boys, então, simplesmente, você não vai ter uma cena de troca de tiro, normal, assim. Você vai ter um hamster, do nada, voando na frente do cara, o russos olhando assim, um hamster, e o bicho voando, e entrando na cabeça do cara. Cara, essa cena, na hora que eu assisti, eu fico olhando a cena, eu falei, caraca, velho, eu achei que o consolo, no começo lá, tinha sido a gota d'água, né. Mas, porque a cena é maneira, cara. É maneira. A cena do bichinho, fazendo um buraco na cabeça do cara, e depois entrando no buraco, assim. A cena é bem maneira. E dado isso... O Yuga até agradece o bichinho, né. Agradece, é pior. E dado isso, tipo, muitos russos, e muitas trocas de tiro, o bruto precisa sentar essa. Então, ele só olha... Todo mundo fica sem bala, né. Quando o mundo começa a ficar sem bala. Exato. Ele vê que os caras... Ele vê que tá todo mundo aquado ali e tal. A Kimiko já tinha matado alguns caras, né. Já tinha dado o seu show ali também. Com tristeza no olhar, inclusive, né. Exato, exato. Toda vez que ela mata alguém, você vê ela, tipo, pesarosa. Você vê, na verdade, os três ali nessa cena do tiro, né. francês, Leitinho e a Kimiko tão com muita cara de tristeza, assim. E o bruto vê isso, ele dá uma olhada pro Yuga, assim. Meio que dá aquela sacudela na cabeça. E ele sai, e o Leitinho só meio que começa a gritar, assim, o que você tá fazendo. E ele começa a andar, e os tiros começam a pipocar nele. Ele saca, assim como todos os outros, né. O que aconteceu, que o bruto, de alguma maneira, ele injetou o V nele, ele tomou algum V. Ele já consegue compreender isso, o que tá acontecendo. E o bruto começa ali, tacar ele porrado em todo mundo ali. Em um momento, chega alguém atrás dele. O nosso querido Yuga sai correndo. A gente só vê ele saindo correndo, assim, a roupa ficando no ar, assim. Sabe aquele... Coisa de... Um teleporte, né. É, aquele coisa de desenho da Rana Barbera. Que o cara faz o... E fica a roupinha no ar, assim, ó. E ela vai caindo... Ela vai caindo lentamente, assim. E ele enfia a mão, né. Tipo, na barriga do cara, assim, faz um buraco, atravessa a mão, que é a mão que tava com o gesso. E até que tem uma cena depois que mostra o gesso caído e o gesso, né, se partiu. Sim, porque os homens tem uma regeneração, né. E aí que você chega em The Boys e mostrar pra gente que The Boys tem gore. The Boys tem um monte de coisa. Tem bizarrice. Mas as coisas não acontecem simplesmente jogada. Existe um propósito. Sempre uma coisa ali nas entrelinhas. eles ganham poderes e as consequências dos poderes dele são espelho com aquilo que inicialmente eles mais detestam. Quais são os espelhos que o bruto tem? Igual o cartão pátria, né, praticamente. O cartão pátria tem. E o Hyug, a gente entende até então que ele conseguiu supervelocidade. Porque a maneira como que ele corre ali, ele sai, cara, tipo, pra mim aquilo é uma supervelocidade. É algo tipo trem-bala. Inicialmente, também era uma coisa que ele odeia. Na verdade, ele ainda odeia, né? Ele ainda odeia o trem-bala de uma certa maneira. Mas aí você vê... Sim, eles têm um momento, né? Eles têm um momento no elevador, essa temporada que... Exato, exato. Essas entrelinhas, essas coisas que a série deixa pra você, sabe? O bruto, pra ele conseguir fazer o que ele necessita, né, aquilo que o Rodrigo falou, né, o que for preciso, ele vai acabar, ele acaba se tornando na pessoa que ele mais odeia. Pra ele conseguir fazer a missão. Pra ele conseguir achar a arma que vai derrotar o Capitão Pátria, ele precisa se tornar o Capitão Pátria. Então, eu acho bem interessante, assim, essa jogada, essa forma com que a série trabalha as coisas, né? Igual a gente falou, nada é jogado aqui. E aí, assim, ele tem o... O bruto acaba sendo muito questionado, né, por todos eles, pelo... Isso, isso. Pelo French, pelo Leitinho, pela própria Químico, todo mundo questiona ele muito, questiona os dois, né? O Hilg também. Só que o Hilg, ele fica meio entorpecido pelo poder. É, ele fica trocadona. Enquanto... Enquanto... Ele... Depois que ele utiliza, ele... Ele vê que ele consegue, ele... Ele fica meio aéreo, né? O que acontece depois ali, parece que ele já não... Não tá ciente mais, sabe? Do que tá acontecendo. Isso aí. E aí, interessante, porque, assim, é um... Nesse episódio, a gente acabou não entrando tanto no detalhe sobre isso, mas fica muito evidenciado sobre o que que tá acontecendo com o Butcher, porque, ok, ele nunca foi um... Uma deli... Um ar da delicadeza, né? Ele nunca foi um líder que se preocupa tanto com as pessoas, assim. Só que, nesse episódio, isso foi ficando cada vez mais evidenciado, porque, de certo modo, parece que até ele tem se enxergado meio como um monstro depois que ele começa a utilizar ali o soro. E aí, o diálogo dos dois antes é muito interessante por isso, porque ele fala, tipo, não, Ryuk, você não merece isso, você não merece esse fardo, sabe? E aí, no começo, como se a gente tá até um pouco com raiva do Bruto, você fala, pô, mas se o Bruto, que é totalmente sem controle, consegue, por que que o Ryuk não conseguiria utilizar bem os poderes? E aí, ali, você vê que meio que não, sabe? Que realmente, talvez, o Bruto, ele realmente consiga, de certo modo, lidar com esse fardo do poder que o Ryuk talvez não esteja preparado. Então, a gente vai ver muitas consequências, provavelmente, no próximo episódio, o que vai vir pra frente. Mas o que deu a entender ali foi justamente isso. Sim. A gente tem as consequências disso e também as consequências com os heróis, mas antes de a gente falar disso, a gente tem, de fato, né, depois que eles conseguem derrotar todo mundo ali, dos russos e tal, eles vão naquele tanque que a gente vê inicialmente, eles abrem aquele tanque e tem alguém ali, tem alguém que estava adormecido ali dentro. E é claro que é o Soldier Boy. Isso é mais... Sem muita surpresa, né? Sem muita surpresa, ó. É, não, não era surpresa, entendeu? Não era surpresa pra ninguém que o Soldier Boy não tinha. A gente não. E também porque o escopo que a gente já falou, né, de que muitos heróis, muitas coisas do The Boys, ela foi, entre aspas, uma sátira com personagens da DC e da Marvel. Então o Soldier Boy, ele é o Capitão América. Não, total. Ele tinha que estar congelado, né? Ele não está congelado ali, mas ele está adormecido. E dá a se entender de que provavelmente ele está adormecido ali desde quando a Rússia pegou ele. Então essa cena que a gente, né, que quem assistiu o trailer aí mostrando ele olhando surpreso tudo ao redor dele é isso, porque provavelmente ele ficou décadas adormecido. E ele acorda na atualidade da mesma maneira que o Capitão América. E é claro que ele acorda, olha tudo ao redor dele, né, vê todo mundo ali e ele solta um laser. Será que é que ele solta ali do peito? E parece que, de certo modo, não foi nem na... na intenção de atacar, não, né? Você achou? Eu achei que não, parecia que ele estava meio adormecido. É como se ele estivesse quase espreguiçando. Ele sai aquele laser que é quase do peito, né? É, parece que sai do peito dele. E quando você vê... É porque ele queria meio que abrir uma passagem, né? Isso, ele não troca soco com ninguém, não tem nada disso. Ele queria abrir uma passagem, mas consequentemente quando ele acaba abrindo essa passagem, ele joga aqui mico do outro lado da parede, né? Aquele laser sai do peito dele, a gente vê que depois que ele sai fica tipo um... né, a luz, né? Fica uma luz vermelha no meio do peito dele que ela vai sumindo aos poucos, assim. É uma coisa que provavelmente a Rússia fez com ele. Isso, eles falam muito isso, né? Que assim, que... Arma vermelha, né? Ele não tinha esse poder antes. Sabe que ele não... Ele era poderoso, mas esse poder em específico ele não tinha. Sim, e pra mim, antes desse episódio, quando eu estava assistindo nos três primeiros, quando foi dito sobre a tal arma, e você já tinha o pano de fundo do Superboy na minha cabeça, a arma, a tal arma que eles tanto falam, a única arma que pode derrotar o Capitão América, pra mim, meio que ficou sempre assim, tipo, que na verdade, no fundo, quando eles fossem atalhando essa arma, essa arma seria o Soldier Boy. O Soldier Boy seria a arma que é a única que pode derrotar o Capitão América. Que é você pegar... O Capitão Pátria lá, né? É, o Capitão América, ó. O Capitão Pátria. Eu tô misturando as coisas. Porque o Soldier Boy que é o Capitão América. Fiquei confuso. Falei, pô, mas dois Capitão América? É, aí... Aí fica... Faz um pouco de sentido pra mim. Pode ser que não seja isso, né, que exista alguma arma e tal, mas pra mim, é tipo o Soldier Boy. E eles sempre especificavam essa arma, no inglês eles falavam Red alguma coisa, tipo, sempre especificavam, né, a arma, ela tinha o nome lá, eles falam. Sim. É Red. Que é o vermelho, que é o laser que sai do peito dele. Ele não tinha esse poder. Que provavelmente os russos fizeram nele. Talvez de alguma maneira pra usar contra o Capitão Pátria ou sei lá. Não sei se essas as intenções dele. Como a gente sempre falou que teve essa treta russa, né, sempre vai ter treta com os Estados Unidos. Qual que era a maneira mais fácil de você derrotar os super-heróis? É você pegar o que era o maior símbolo de um herói americano daquela época e você reverter aquilo contra eles mesmo. E aí eu vou chegar nesse ponto que eu falei que eu ia falar sobre as consequências. A gente falou lá da traição da vitória, falou aqui da, né, o Soldier Boy soltou o laser, jogou a Kimiko do outro lado da parede e agora a gente vai ter a consequência disso em cima tanto dos heróis quanto, né, do grupo, né, dos The Boys, né, que são o grupo do bruto. A Kimiko, ela basicamente se machuca muito feio ali, que ela atravessa a parede com o poder do Soldier Boy, né, tipo um ferro enfiado na barriga dela e ela não se regenera. A gente vê lá... A gente vê, principalmente na cena do... da missão que ela tá tendo lá no início do episódio, quando ela toma um tiro na cabeça, ela se regenera rapidamente. Tipo, rapidamente, assim. Tipo, questão de segundos. E ela não se regenera naquele momento. Então eles pegam ela, botam lá e vão embora. E ela não tá. Ela não tá regenerando, ela não tá falando. Ela tá de olho fechado. É, ela tá sendo socorrida pelo leitinho, assim, sabe? Fazendo curativo. Leitinho e o francês ali esperadaço, assim. Sim. Então, o poder em si, né, não é nem o raio, porque ser um raio, não, é gigante, nada do tipo. E sim porque é um poder que faz o herói não regenerar mais. Então isso é... Esse talvez tenha sido o implante que fizeram ali no... Na verdade, eu acho que esse raio, quando ele acerta a pessoa, além de ele ter essa força, né, de lançar a pessoa, porque ele faz ela atravessar a parede, né? Mas ele, consequentemente, pode ser que ele tire os poderes da pessoa. O herói, entendeu? Ele meio que inibe os poderes dele. Então, tipo, o poder dela era se regenerar. Então ele tira isso dela. Então aquilo também, tipo assim, como se fosse um... Uma ferida que não se cicatriza. Exato, exato. Então por isso que ele pode ser de fato a arma que vai derrotar o Capitão Pátria. Porque ele soltando aquele laser no Capitão Pátria, o Capitão Pátria ele vai perder todos os seus poderes, vai virar um ser humano comum. E aí você vai lá e consegue matar ele. Eu tô supondo, tá? Eu também acho que é isso. Acho que é. Vamos ver. Acho que vai ser nesse ponto, mas vamos ver, porque, né, a gente vai ter que ver mais os Roger Boys, vai ter que ver, né, os pontos dele e tudo tal, o que vai acontecendo na frente. Mas aí a gente tem as consequências, né? O grupo do Bruto, basicamente, se desmanchou. Isso. Um ponto importante que teve é que, igual eu falei essa questão do Bruto, de como ele tinha agido, e o Leitinho, antes da missão, ele dá uma dura nele. Fala, cara, o que que tá acontecendo? E aí ele vai e meio que abre o jogo, assim, com o Leitinho, que assim, que a ideia do Leitinho compor o grupo é pra ele ser a cola. Ele que cuida do moral. É como se fosse dois líderes. Tem o líder da parte ruim, que é o que vai dar as ordens, e o líder pra cuidar das pessoas, que é o Leitinho. Exato. E aí, a gente vê, você falou muito sobre a panela de pressão, que a do Leitinho estoura ali. No carro ali, que ele fala, não tem cola mais, sabe? Não tem como unir essa moral mais, não existe The Boys. É, tipo, o grupo já era. Naquele momento ali, tipo, a gente vai ver as consequências disso depois, né? A gente tem que ver como fica todo mundo ali agora, como é que ficam, né, todos eles ali agora. Como é que fica que mico nesse ponto? Tipo, pô, saca? Tipo, a personagem vai morrer, que é uma parada que eu não queria. De forma alguma, nossa. O que vai acontecer com o Hugh? Porque nessa cena que tá todo mundo desesperado ali no carro, ele tá com a cabeça fora da janela olhando pro braço dele, tipo... Curtir na vibe. Drogadaço, assim, e você vê que o braço dele brilha, né? Sim. Eu acho que o Leitinho fala justamente por isso, porque, assim, nós temos uma integrante do grupo morrendo, nós temos o francês e o Leitinho super preocupados, enquanto isso, o Hugh tá na janela viajando e o Bruto tá dirigindo e falando sobre os poderes do... lá do... do Soldier Boy. Então, tipo assim, ele tá em outro... Tipo, ele não tá tão preocupado com o que tá acontecendo lá atrás, sabe? Ele tá preocupado com a arma. Então, é... Aí, acho que é isso que talvez vai causar essa desunião aí. Sim, sim. E a gente tem a consequência dos heróis, a traição da Victoria, né? O Edgar, que era o único que podia podar o Capitão Pátria, ele já não tá mais. Ele já não é, mas ele vai tirar uma licença obrigatória e não vai ser mais a cabeça da Vought. A gente entende que é aquela assistente, né? Que vai... Que meio que vai tomar conta, né? A gente entende o certo... É, a Ashley que vai tomar conta. Ela tá até conversando com o cara do jornal e tal, né? Tá dando uma... umas cantadas no cara lá, né? Tipo, mostra o consolo gigante lá do... do Capitão. Cara... Ai, cara... Oh, demais! Aí, consegue conversar com o cara. Então, a gente entende que é isso que vai acontecer. Então, tipo... O Capitão Pátria, ele não tem mais freios agora, entendeu? Pois é. E aí, ele faz uma surpresinha, né? No final ali. Uma surpresinha. Uma surpresinha. Uma surpresinha. Isso. Na hora que eles estão saindo, todo mundo tirando as fotinhas deles e tal. Ah, você quer ir embora voando comigo? Ah, não. Eu vou no... Eu vou no carro mesmo aqui. Não, vem cá que eu... Quero te mostrar uma vista. Ele sobe, fica conversando com ela lá, de repente pega e vira ela e ela olha o Supersônico destroçado. Mas, tipo... Destroçado mesmo, assim. Tipo... O Capitão Pátria deve ter dado socos e socos e socos porque o cara tá a carne moída lá em cima. Tá completamente destroçado. E, assim... Trembala conta pro Capitão Pátria que eles estavam falando sobre ele. Então, o Capitão Pátria já sabe da tal arma porque a Luz Estrela e a Maeve... A Maeve, mais ou menos. Porque a Maeve, ela quer lidar com tudo sozinha, né? Ela quer lidar com o Capitão Pátria sozinha. Que foi ela que falou pro Bruto, né? Da tal arma, inclusive. E a Luz Estrela fala pra ela, vamos unir e tudo e tal. E a Luz Estrela vai pro Supersônico e fala pra ele tudo. Fala, ó, Capitão Pátria não vai dar não, mano. Vai dar uma doideira louca aqui. Daqui pra frente. Tem uma parada aqui. Eu preciso que você fique do meu lado. E ele aceita. E quando ele vê, né? Tipo... Tudo que acontece com o trem bala, né? O profundo lá, zoando com ele. Aquela questão dele lá com os negros sendo ignorada pelo Capitão Pátria, ele tenta recrutar ele. Conversa com ele e tudo e tal. O trem bala olha pro Supersônico e meio que balança a cabeça, assim. Tipo... Aquele momento, né? Tipo, meio que dizendo, ó, vamos nessa, mano. Que Capitão Pátria daqui em diante vai ser uma merda. Só que... Eu... Provavelmente, acho que você também. Cara, desde o começo, na hora que o Supersônico conversou com o trem bala, eu já falei. Ele vai trair ele, velho. Por que você tá conversando com esse cara? Tá contando as coisas pra ele. Ele tá louco. Eu não acreditei na redenção a hora nenhuma. Também não. Não, não. E eu, inclusive, eu acho até que... Eu tava com medo dessa redenção. Exato, exato. Sendo bem sincero. De eles realmente seguirem ali, eu não ia achar muito bem feito. Também não. Também não. Foi legal, essa traição, no final das contas, foi coerente com o que The Boys construiu até o momento. Sim, sim. O trem bala é isso, cara. Ele é esse cara aí desde o começo. Ele não podia mudar, assim, tipo, mano, em 10 minutos. Saca? Então, tava lá atrás que essa traição iria acontecer. Tudo que ele tá fazendo agora, praticamente, é por poder. Ele tá querendo voltar. Ele não corre mais, né? Como fazia antes. Então, ele tem lutado pelo status. Então, aquilo ali foi uma oportunidade. Poxa, vou contar pro Patrick que eu ganho um ponto. É pior, é esse ponto. Então, agora, daqui pra frente, a gente vai ter as nossas consequências, né? nos próximos episódios. O Capitão Pata é cada vez mais fazendo merda, porque agora ele não tem freios. Consequentemente, acaba tendo decisões pela Vought, né? Porque ou ele vai ser o cabeça ou a Ashley vai ser a cabeça, mas ficaria muito mais claro que ele fosse a Ashley que fosse simplesmente um peão, né? E agora, ele sabe que existe uma arma. Então, tipo, ele sabe que provavelmente a Luz Estrela... Ah, né? Falou pro Hugh daquela arma. Ele sabe que eles estavam fazendo isso. eles sabem que o Bruto, todo mundo estão procurando a certa arma. Então, ele sabe de todo esse plano, todo esse ponto e a gente tem ao mesmo tempo que isso está acontecendo. O Capitão Pata está se fortalecendo cada vez mais. Está sendo bem visto pelas pessoas. Ele está criando ali o seu caminho. Ao mesmo tempo, The Boys se quebra. É, exatamente. É o que a gente falou na parte sem spoilers, né, Juas? Assim, que está tudo dando merda, sabe? Está tudo dando errado. Não há esperança. Não sei aonde que vai vir a revirar a volta de certo modo, porque está tudo muito ruim. E por incrível que pareça, a gente falou de todas as bizarrices que a série traz, né? Mas vocês não têm noção. Vocês não têm noção de como é a HQ. Você tem noção de que se vocês acham que a série traz coisas pesadas, a HQ, meu amigo, você não tem noção. É, tipo, nem é o pé na porta, assim. Tipo, é o corpo inteiro jogado na porta. E, nossa, a HQ é pesada. É pesada. Pesada, assim, a nível estratosférico, assim. É bem pesada a HQ de The Boys e acontece merda a todo momento. É. Eu nunca peguei pra ler, mas eu já ouvi muita crítica. Então, assim, eu acho que eles conseguiram chegar em um status e um patamar atual da série, que é um grande sucesso, talvez o maior sucesso, né, do Prime Video. A HQ não chegou. Então, eu acho que, assim, é aquilo. Eles pegam, mas com parcimônia, sabe? Eles vão... Eles sabem mesclar melhor do que a HQ soube, talvez. Então, é... Exato. Tem dado muito certo, assim. Então, é o que me dá tranquilidade porque tá... Sim, sim, sim. É porque se a série colocasse tudo, tudo, tudo mesmo existente nas HQs, ninguém ia assistir, não, cara. E se a depressão total sim? E se a stricildo... Sim, sim. Então, é a série é. O que eu sabia sobre Junk? Junk, é a minha E é a Junk! O que eu sabia sobre Junk? Junk! Junk, é a minha e eu, é Junk! O que eu sabia sobre Junk? Junk, é a minha E é a Junk! Junk! Dabon! Dabon!